Em relação ao Moacir, não tem como avaliar o trabalho ainda. Foi jogo em cima de jogo, ele chegou tem duas semanas, com quatro partidas, sem tempo nenhum para treinar. Ontem foi o primeiro treino que ele conseguiu dar com os dois grupos, o grupo que participou do jogo e o grupo que não participou do jogo. Foi a primeira vez. Hoje vai ser praticamente o segundo treinamento que ele vai conseguir dar. E amanhã já é véspera de jogo, então já tem que tirar o pé, não pode fazer treino com intensidade e depois não tem muito mais tempo. Então é mais na base da conversa e a gente vê que após a conversa de ontem a gente teve uma resposta boa do grupo, então a gente está bastante esperançoso que a sequência nossa agora de jogos decisivos, a gente vai voltar a colocar o treino trilho ali para a gente não ter surpresa desagradável como foi na semana passada.